Bom dia! Chegando da caminhada, já tirei o tênis, tá, gente? Ó, é a tênis do dedo. Já deu, ó, 30... Nossa, aqui não é 30, né? 30 minutinhos de caminhada e agora, ó, fazer um passo a passo pra vocês. Que que vai ser hoje? Diz pra mim, que que vai ser hoje? Bem, hoje nós vamos fazer uma coisa bem bacana. Olha só, com o pé. Não, é meu pé, gente. Eu não tenho pesão. Isso aqui é o pé do gigante do João e o pé de feijão. Olha meu pé. Isso aqui eu fiz um patchwork, mas eu vou fazer um pé hoje liso. Não vou fazer assim não, tá? Quem quiser fazer assim, pode fazer. Já sabe, né? Patchwork. Emenda um tecidinho no outro. Esse aqui foi feito com 8 centímetros. Cortei com 8 pra prender 1,5 de cada tirinha, tá? Aí, aleatório, gente. Faz da cor que vocês tiverem aí pra aproveitar a tecida, tá bom? Quer aprender a fazer um pé tapete? Ó, então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra você que chegou agora cansadinho do trabalho. Muito boa noite. Ateliê Calde Velázio se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, então vocês sabem que eu sou maluca, né? Diz que ia fazer de uma cor só no meio do caminho e desisti. Vou fazer assim, olha. Cortei. Aqui tem 15 faixas, ó. Tá? 15 faixas de 7 centímetros. Então, eu cortei 15 faixas, sendo... É... 7, 7 com mais uma que eu vou decidir se vai terminar com preto. Se vai terminar com preto de pó branco ou se vai terminar de amarelo de pó preto, tá? Então, cortei as 7 faixas, tá? Vou emendar uma com uma, ó. Direito com direito e vou passar uma costura reta. Tá? Passei aqui a costura reta, vai ficar assim, né? Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem melhor. Ó, aqui, ó. Direito com direito, gente. Certinho, pessoal, porque isso tem que estar certinho, tá? Isso é chamado patchwork, significa emendar um tecido no outro. Então, vamos passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui. Depois que você passou o pezinho de máquina aqui, você vai vir com o outro. Você faz a sequência pra você não se perder. Ó, direito com direito. Costurou aqui. Desvira. Ó. E aqui você vai vir com o outro, ó. Direito com direito. Intercalando as cores e direito com direito e você vai costurando, ó. Depois que você fez isso tudo, gente, você vai chegar aqui, ó. E vai abrir a costura. Você vai pegar o ferro e vai abrir essa costura aqui pra ela ficar certinha. Ok? Porque quando você vier com a manta, quando você vier com outro tecido, ele não ficar embolado. Então, você vai ter que passar essa costura aberta. Tá bom? Então, eu vou emendar isso tudo aqui. Gente, isso aqui é uma costura reta. Eu não preciso ficar mostrando pra vocês, né? Vocês são tudo, gente, ó. Belezinha. Então, eu vou emendar isso tudo aqui e mostro pra vocês. Aí, turma, ó. Tá vendo? Costurei tudo. Agora, o que eu vou fazer? Abrir essa costura aqui, ó. Passar ela abertinha. Todas elas. Depois que eu passei esse lado todo, eu viro e passo esse lado aqui também, tá? Pra quê? Pra ficar bem esticadinho. Ok? Aí, turma, ó. Passei, ó. Costura aberta, tá? Depois que eu passei, abri toda a costura, eu venho com o ferro e estico aqui pra ficar bem esticadinho. Senão, o tecido fica todo enrugado. Vou vir com o molde. Esse molde aqui, gente, vocês podem pegar lá no meu Face, ateliê Cláudia Velasco. Tá bom? Ele tem, ó, 80 centímetros de comprimento do dedão até aqui. Tá? Ele tem 80 centímetros. A parte mais estreita dele tem 31, que é essa entradinha do pé aqui. Aqui tem 38. Aqui, 43. Aqui tem 33. Largura do dedão, 13. Comprimento do dedão, 14. O outro tem 7,5 de comprimento. 10 centímetros de comprimento e 7,5 de largura. Esses aqui eu não coloquei, não. Porque vocês podem fazer proporcional. Mas por essas medidas que eu dei pra vocês, dá pra vocês fazerem o molde. Porque isso aqui, se vocês quiserem imprimir, vocês vão ter que ir numa gráfica. Uma gráfica não, numa xerox, pra pedir pra imprimir isso aqui desse tamanho pra vocês. Ou vocês podem desenhar. Eu botei assim pra vocês poderem desenhar. Tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é a medida, tá vendo? Cabe direitinho. Ó. Cabe direitinho aqui dentro. Nós vamos precisar de um tecido pro forro. Qualquer tecido. Vocês podem escolher qualquer tecido pro forro. Precisa ser tecido bom, bom, bom não, tá, gente? Mas o tecidozinho, né, pra você botar no fundo. Bom, aqui eu coloquei a manta R1. Você pode usar R1 ou R2, tanto faz. Aí é com vocês. Ou pode usar o forro Bel também. Tanto faz. Vai de acordo com vocês. Não dá pra usar, gente, TNT. Vai ficar muito molinho. Ok? Então, vamos lá. Vamos precisar do forro. Eu não escolhi o forro ainda. Vou escolher agora, tá? O forro dá uma parte de trás. Aguenta aí. O que é que é preciso aqui, ó? Tecido do forro, que vai ficar pro chão. O lado direito virado pra baixo. Tá? A manta R1, R2. Tecido principal, o direito virado pra você. Você vai fazer esse sanduíche aqui. E você vai fixar isso aqui, ó. Essa aqui com a maia manta R1, só vai ter cola desse lado aqui, ó. Então, eu vou passar pra liberar a cola desse lado aqui. E esse lado aqui, como é que eu vou prender? Eu vou usar a cola temporária. Ó. Eu vou dar um jato de cola aqui pra fixar a manta aqui. Pra eu poder trabalhar sem isso aqui correr. Tá? Deixa eu fazer isso aqui. Grudar isso aqui, ó. Aqui, turma. Fixei. Aonde tem o amarelo, eu passei a canetinha que apaga, tá? E aonde tem o preto, que ela não vai aparecer, eu passei, ó. O giz. Que apaga também, tá bom? Já fixei tudo, já fiz. Agora, eu vou tirar. Ó. Ah, esse ó é um saco, né, gente? Ó, 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 ó. Parece até uma galinha poedeira. Pronto. Está aqui todo marcadinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Está tudo marcadinho aqui. O que eu vou fazer agora? Escolhe um lugar qualquer, tanto faz. Você vai passar o ponto reto aqui, ó. Você vai contornar ele todinho com o ponto reto. Vou fazer isso e já volto. Pronto. Já passei. Agora, o que eu vou fazer, gente? Cortar ele todo, ele em volta. Com mais ou menos, assim, 0,50 centímetros de distância da linha. Ó. Tá? Aqui, ó. Mais ou menos de 50. 0,50 de distância da linha. Vou fazer isso no contorno dele todo. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de tocar o sininho, nem de dar like, tá? Se você está gostando daí. Vamos lá. Bem, turma, vamos agora, ó. Já cortei todo, ó. Todo cortadinho, tá vendo? Já está no formato do pé, ó. Agora é o acabamento, que é o passar o viés. Passou o viés, está pronto. Mas eu vou ensinar vocês o pulo do gato para fazer essa curvinha dos dedos aqui, ó. Você vai vir alinhavando. Não precisa vir daqui, não. Você pode vir daqui, ó. Tanto faz. Você vai vir alinhavando aqui. Quando chegar aqui, você vai, ó. Alinhavar ele reto. Vai puxar o dedinho para cá, ó. E vai alinhavar ele aqui reto. Por quê? Porque na hora que você for passar a máquina, você vai fazer essa dobrinha aqui. Ó, vai virar uma dobrinha aqui, ó. E você vai passar aqui por cima. Então, você tem que alinhavar aqui, ó, tudinho. Para você poder passar direitinho o viés. Outra coisa. Eu passo no ponto de zigue-zague. Porque fica mais bonito. Aqui, ó. Tá vendo? Ele casa direitinho. Fica mais bonitinho o pontinho de zigue-zague que o ponto reto. Mas vocês podem fazer com ponto reto. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, eu vou alinhavar aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Ó, já alinhavei. Tá? Agora eu vou passar a costura aqui. Já mostro para vocês como é que ficou. Muito boba, né? Pois é. Eu estou boba porque eu peguei o meu pé. Me confessão. Então, nós tínhamos esse pedinho. E agora ficamos com esse pezinho. Olha. Olha. De loja, de loja, de loja. Viu? Aqui. Terminei. Passei o viés. Ó. Viésinho passado. Quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha aí em cima nos meus cards. Que tem aí como passar viés. Aí. Fiquei com um parzinho de pé. Ó, o parzinho de pé. Tudo bom. Quem gostou, dá like. Quem não gostou, dá like também, tá bom? Deixa de dar like não. Toca o sininho. Para ativar as notificações. Para vocês receberem tudo o que eu gosto. Tá? Compartilhe. Se inscreva aí no meu canal. Aí no cantinho. No cantinho, no cantinho. No cantinho. Tem aqui. Escreva-se. Para a gente, ó, continuar fazendo os vídeos bem maneiros. Tá bom? Próximo vídeo. Ó. Caminho de mesa. Fiz um tapete. Não fiz. Agora eu fiz um caminho de mesa. Próximo vídeo vai ser esse caminho de mesa que eu vou fazer com vocês. Ensinar como é que faz, ó. Tá bom? Passo a passo. Ó. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!